O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta terça-feira para confirmar a decisão provisória da ministra Rosa Weber que suspendeu as emendas de relator conhecidas como orçamento secreto. Mais detalhes agora com a jornalista Denise Rotenburg. O Supremo Tribunal Federal tirou de cena as emendas de relator. O que eram essas emendas? Eram recursos do orçamento da União que apenas um pequeno grupo de deputados dizia onde é que esses recursos deveriam ser aplicados. E tem mais, ninguém sabia ao certo quais eram os deputados padrinhos dessas emendas. Apenas o presidente da Câmara e os ministérios que recebiam essas emendas é que tinham conhecimento ali quem era o padrinho desses recursos, onde é que esses recursos seriam aplicados. Agora o Supremo já tem maioria para suspender a execução dessas emendas. O que vem pela frente é uma nova disputa entre o judiciário e o legislativo. Porque a turma ali do presidente da Câmara deseja continuar com essas emendas. Tanto é que estão estudando até a aprovação de uma proposta de emenda constitucional que torne essas emendas como parte obrigatória ali de liberação do orçamento da União. Como já são hoje as emendas individuais e as emendas de bancadas. As emendas individuais são aquelas, cada deputado pega um naco ali do orçamento para mandar para a sua base. As de bancada, a bancada de cada estado determina ali os projetos prioritários. As vezes, na maioria das vezes, inclusive junto com o governador do estado, com o governo estadual para definir ali os projetos prioritários de cada estado. E com o orçamento fatiado dessa forma, quem perdia os recursos era o Poder Executivo que não tinha mais, segundo alguns ministros me disseram, recursos para tocar aqueles projetos que o governo considerasse prioritários. Sempre alguns ministros me disseram, inclusive, olha, a gente tinha que ir lá no Congresso pedir para o presidente da Câmara e também para deputados amigos que apresentassem emendas para as nossas prioridades porque nós não tínhamos mais recursos para fazer valer a vontade do Executivo as prioridades do governo federal para a execução orçamentária. Ou seja, atualmente nem os ministros querem saber dessas RP9, as emendas de relator geral do orçamento, onde fica aquele monte de dinheiro, já chegou inclusive a 16 bilhões de reais, onde apenas um pequeno grupo diz aonde essas verbas serão aplicadas. Nos últimos dias, os jornais publicaram, inclusive, que tem um deputado lá do Ceará que mandou tudo para um município de 26 mil habitantes, onde a esposa dele é prefeita. Já Arthur Lira, presidente da Câmara, também mandou um caminhão de recursos para o município onde o pai dele é prefeito lá em Alagoas. É nesse sentido que está a execução e a proposta de distribuição dos recursos públicos, ou seja, é da família, quem for da família recebe mais dinheiro. E é isso que o Supremo quer evitar. Nós vamos acompanhar agora os desdobramentos dessa decisão de suspender a execução dessas emendas e vamos contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.